Amo meu povo, amo minha terra, amo as águas, o sono urgente, amo as marcas, amo as miras, o ex-envolvente guerreiro a gente voltava com o povo sedento de joelhos no chão. Amo meu povo, amo as marcas, o ex-envolvente guerreiro a gente voltava com o povo sedento de joelhos no chão. Amo meu povo, amo as marcas, o ex-envolvente guerreiro a gente voltava com o povo sedento de joelhos no chão. Amo meu povo, amo as marcas, o ex-envolvente guerreiro a gente voltava com o povo sedento de joelhos no chão. Amo meu povo, amo as marcas, o ex-envolvente guerreiro a gente voltava com o povo sedento de joelhos no chão. Amo meu povo, amo as marcas, o ex-envolvente guerreiro a gente voltava com o povo sedento de joelhos no chão. Amo meu povo, amo as marcas, o ex-envolvente guerreiro a gente voltava com o povo sedento de joelhos no chão. Confia, saiba que Deus confiará Tudo já vai dançar Confia, meu Deus 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 Meu Deus nunca me deixará Aleluia! Abre os bonitos e feijões! Uh! Em todo o tempo Sejam meus vestidos Aleluia! Aleluia! Aos porém Aos porém Aos porém Senhor te recolhar Aos porém Aos porém Tobe O meu Deus nunca a ensinar Aos porém Aos porém Aos porém O meu Deus nunca a ensinar Aos porém Vai no chão Aos porém Vem conhecer! A granta, o bota, a glória, glorifica Deus Você vai ver aqui? Aparecer Uma perda de perruja No campo de batalha Jesus, cavaleiro do céu Mas nunca vejo o meu beijão Com o homem de batalha Vem ser o quê? Vem em sua serpente gloriosa E as nações viram seu grande poder Toda hora a Jesus ensinar Toda hora a Jesus ensinar Vem em sua serpente gloriosa 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 Toque suas vestes hoje Deixe-me trocar Glória ao céu Ele já está aqui E Ele vai te abençoar Ele vai te restaurar Aleluia Seu nome é Jesus